Fala galera da S1 V de Família Beleza? Hoje o vilão vai te apresentar Alguns motivos para ter um JIT COMPASS Quer dizer, uma TREKERAUK Mas antes, não esquece de deixar a sua voadeira no gostei E se ainda não for inscrito aqui no leilão Se inscreve lá Agora sem mais delongas Roda logo essa bagaça Carro de Família Para quem precisava de um carro de família E não queria perder a esportividade Aí está a solução Além de todo o desempenho Este carro tem o interior de um SUV de luxo Perfeito desde ir a padaria comprar pão Até para viajar com a família inteira Gato e cachorro para a praia Sem contar que as crianças podem dormir até mais tarde Porque vai ser impossível Chegar atrasado na escola com um canhão destes Nossa, é muito forte O que nos leva ao próximo motivo Anda mais que notícia ruim Essa bagaça tem praticamente o mesmo motor do Challenger Hellcat Que gera 717 pangarés de potência E oitenta e nove quilos de torque Nossa, é muito forte A maior potência já vista em um SUV de fábrica É força suficiente para botar Nissan GT-R no bolso E com o motorzão V8 6.2 reme Aliado ao câmbio torque-flit aprimorado E uma tração 4x4 Faz o Trek-Hawk poder ser usado para rebocar Mais peso que uma carreta Vou fazendo frete e cortando estrada Agora vamos para a parte mais importante Que é onde pesa no seu bolso Na América, você pode comprar uma Trek Com a média de 90 mil doletas Mas não podemos esquecer de um detalhe importante Esse Brasil Só convertendo o dólar O precinho vai para mais de 400 mil reais E se colocar a taxa de importação Que foi aumentada no governo atual Pode esperar que vai ficar Mais de um milhão para trazer um brinquedinho destes para cá Acho que tá barato assim É diamante Mas como no Brasil tem solução para tudo Você pode comprar uma Trek de pobre Mais conhecida como Jeep Compass Que é quase a mesma coisa Aham Pela bagatela de 200 mil reais Tá barato pra caramba Fonquinho desportivo? Esse tem Hahahaha Sai da frente SATURANK A CIDADE NO BRASIL E aí? Gostou desta bagaça? Asmei! Então não esquece de deixar a sua voadeira no gostei pra fortalecer. E se ainda não tá inscrito aqui no Glilão? Se inscreve lá! E ativa a sineta para receber todos os vídeos novos. Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo. Valeu, falou!